Música 17 meninos e meninas da Associação Assistencial Criança Feliz participaram nesta quinta-feira, 8 de dezembro, do projeto Conheça a Câmara. Durante a tarde, eles visitaram o Fiscaliza JF, um serviço oferecido ao cidadão que pode fazer reclamações de ações e obras realizadas pelo município. Eles também foram aos gabinetes dos vereadores, localizados no segundo andar, e conheceram um pouco da história do Legislativo. Apesar da pouca idade, as crianças estavam atentas e curiosas, reparavam os pequenos detalhes. Aquela câmera ali, que grava a gente. E aprenderam coisas novas. Aqui é muito antigo. A parte que eu mais gostei foi daqueles dos poderes lá em cima do telão. Tinha um montão de coisa, um monte de coisa legal. Agora eu vou voltar com a minha mãe. Música Música Música